O ano novo começa daqui a pouco e muitos brasileiros retomam a jornada de estudo sonhando com a aprovação nos concursos públicos. Mas os desafios podem vir mesmo depois da aprovação. A justiça tem julgado casos de pessoas que foram aprovadas, mas alegam não ter recebido a comunicação para tomar posse no cargo. Quem quer tentar uma vaga no serviço público não mede esforços. Qualquer hora é hora para enfiar a cara nos livros. Eu estudo praticamente o dia inteiro, em torno de 12 horas. Estudo de manhã no cursinho, de tarde eu faço estudo sozinha com videoaulas e à noite também acabo indo para a sala de aula para assistir mais aulas. Mas ser classificado na prova objetiva não quer dizer que a pessoa vai ser convocada imediatamente. Em muitas situações o candidato chega a esperar anos para tomar posse. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso de professores de São Paulo que perderam a convocação extraordinária feita pelo órgão. Os aprovados chegaram a buscar uma nova convocação, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. Principalmente quando já passou um tempo razoável, um prazo razoável, um, dois, três anos, a publicação no diário oficial, a publicação da convocação, da nomeação não é suficiente. Porque não é razoável esperar que o cidadão comum acompanhe dia a dia a publicação no diário oficial. Isso não é hábito da população. A lei 8.112 diz que é dever da administração pública informar a convocação para tomada de posse pelo diário oficial. Não é obrigação do órgão comunicar através de telegrama, fax, e-mail ou por meio de contato direto. Foi o que aconteceu com a Priscila. Ela perdeu a nomeação em um cargo público porque não recebeu a intimação para realizar os exames pré-admissionais. Insatisfeita, ela buscou a justiça. Eu tinha passado em 18º lugar e eles tinham chamado mais de 20 pessoas. E como é que eu não estava dentro dessas 20 pessoas, né? E aí eu descobri o porquê, protocolei um pedido de revisar essa convocação, e no que eu protocolei eu não tive uma resposta positiva, e não tive outra sugestão, outra saída, não sei entrar na justiça e buscar o meu direito, que era assumir um cargo público pelo que eu batalhei, pelo que eu estudei, pelo que eu investi em mim mesma para fazer isso, né? Mas embora existam decisões favoráveis a candidatos aprovados que perderam a convocação tardia no diário oficial, é sempre bom que o concurseiro fique atento para que todo esforço não vá por água abaixo. Obrigado. 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 Obrigado.